Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo, e hoje nós vamos falar sobre onde ficar hospedado na cidade do Panamá. Não é uma missão tão difícil, tá, gente? Porque tem, na minha opinião, uma região que é a melhor de todas para ficar hospedados, mas tem algumas outras opções, eu vou explicar direitinho como é que funciona a dinâmica da cidade, pra você saber aí onde procurar o seu hotel, e quais hotéis também a gente recomenda, que a gente teve uma experiência fantástica lá, a gente adorou a cidade, uma cidade linda, gente, super segura, bacana, então vale a pena você visitar lá. Então vamos lá, gente, sendo bem direto, falando das regiões, tá? Tem duas regiões que são as mais procuradas pelos turistas. Tem o Casco Viejo, que é a cidade velha, eles chamam, que é onde é a parte mais histórica da cidade, que tem alguns hotéis, e tem algumas pessoas que gostam de ficar lá pra estar perto de todas as atrações mais históricas da cidade, dos museus, da prefeitura, da sede do governo, do palácio, dessas coisas, é uma região mais turística histórica, mistura muito a história porque eles preservaram, é patrimônio mundial da Unesco, virou uma região muito famosa e muito procurada por turistas, mas não tem uma estrutura muito grande, não tem muitas opções de hotéis e a noite fica um pouquinho vazio, um pouco deserto, tá? Então eu prefiro outra região que eu vou explicar pra vocês agora, mas essa é uma que tem pessoas que às vezes optam, tá, gente? A maioria fica nessa que eu vou falar agora, mas tem gente que gosta, então só pra vocês saberem como é que funciona. Mas essa região histórica que você vai ter que visitar, porque é muito bacana mesmo, fica a 10 minutos da outra região, então é bem perto, você pode ir pra ela depois, mas tem gente que gosta de ficar lá pra ter uma imersão aí, mais cultural na história do Panamá. Então, gente, a região que eu acho mais bacana pra se hospedar lá na cidade do Panamá é a região que eles chamam de Moderna, é a cidade moderna, que é aquela parte que tem todos aqueles arranha-céus que você vê nas fotos, eu vou por as fotinhos aqui, você vai ver, eles chamam até de Dubai Americana, a cidade do Panamá, por causa dessa região. Tem várias empresas, hotéis, é uma cidade mais moderna, é uma parte mais moderna da cidade do Panamá, e lá tem muito mais opção de hotel, hotéis bons, gente, você pega hotéis top aí de 4, 5 estrelas, por preços que você nunca encontraria em outras cidades do mundo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais caro, lá você tem a opção de pegar hotéis muito bons, por preços bem mais baratos e bem localizados, e lá nessa região tem bons shoppings pra fazer compras, que tem muito shopping legal, restaurante, gente, tem adoidado, tem muito restaurante, você vai ter que se virar pra ficar pesquisando e vendo qual tá mais perto, qual é bacana, porque tem muita opção, vida noturna, cassino, então eu acho que é a opção ideal pra você ficar hospedado. Ela é composta por duas regiões, que são Bela Vista e Marbela, Marbela também são duas regiões que se encontram, gente, você ficando numa dessas, você vai tá na melhor região possível, pra ajudar vocês em facilitar, ó, eu vou colocar um mapinha personalizado na tela, que eu vou deixar o link pra ele aqui em baixo também na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, a gente montou esse link personalizadinho, esse mapa com essa área, num site que a gente usa pra pesquisar os hotéis, fazer reserva, a gente só usa ele, é o maior site de hotéis do mundo, vocês com certeza devem conhecer, tem os melhores presos, então a gente usa muito eles. E a gente criou esse mapinha personalizado, você clica nele aqui embaixo, vai abrir esse mapa, qualquer lugar dessa região, gente, é fantástico pra você se hospedar, já é uma religião excelente, e aí você coloca, você fecha ele, coloca a data da sua viagem, põe em pesquisar e aí clica mostrar mapa novamente, vai abrir esse mesmo mapa com os hotéis já na data da sua viagem, com os preços, aí você consegue ter uma noção melhor, mas ficando dentro dessa região, gente, não tem erro. E dicas importantes, tá, pra hospedagem aqui, antes de falar da distância, pros pontos turísticos, uma dica boa é você refazer a reserva o quanto antes. Isso pra qualquer lugar do mundo, mas como a cidade do Panamá é muito procurada, muito turística, somente pra empresários também, pessoas que estão em reunião, em ponte aérea aí entre as empresas internacionais, faz a reserva o quanto antes. Isso faz você economizar muito no preço do hotel, a gente já viu aí em questão de duas semanas os preços dispararem, então quanto antes fizer, mais barato você paga. Esse site que a gente utiliza, que eu deixei o linkzinho aqui, tanto do mapa quanto dos dois hotéis que a gente já ficou, eles estão nesse site, eu uso muito ele por quê? Porque como ele é o maior do mundo inteiro, ele tem uma negociação muito boa de cancelamento gratuito com os hotéis. Então o que acontece? Eu achei um hotel com preço bom, gente, eu já faço a reserva, se tiver o cancelamento gratuito, que a maioria tem. Aí se depois eu quiser cancelar, alterar hotel, trocar quarto, é um clique, não tem burocracia nenhuma, você acaba aí cancelando, não tem custo, e aí você faz a nova reserva, mas pelo menos você garante um preço bom e barato, porque quanto mais você esperar, mais os valores vão subindo, gente, não tem jeito. E os hotéis que a gente já ficou, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo dos dois, tem um que ele é bem mais barato, um custo muito mais econômico e é nessa região boa aí também, mas é um hotel bom, ele é quatro estrelas, ele é sensacional, mas ele é muito barato, a gente pegou uma diária muito barata nele, a gente precisou ficar um dia só lá, a gente utilizou ele, uma opção excelente, barata e boa, e com o café da manhã incluso já no preço. E também vou deixar o link do outro que a gente ficou, que foi sensacional, a gente ficou durante três ou quatro dias nele, se eu não me engano, antes de ir para o cruzeiro, e foi espetacular, gente, tem restaurante bom dentro, serviço, quarto impecável, cinco estrelas, e o que eu falei para vocês, um preço muito mais barato do que se eu pegasse um hotel desse nível aqui nos Estados Unidos, na Europa, mesmo no Chile, a gente ia ser muito mais caro, no Panamá, não sei porque o preço dos hotéis é mais barato, então você consegue aí se dar o luxo de ficar num hotel mais bacana por um preço muito bom, dá uma olhadinha nos dois, joga a data da sua viagem, que os hotéis costumam fazer muita promoção, é muito grande, gente, são aqueles prédios gigantescos, que tem mais de sei lá quantos mil quartos cada um, então eu creio eu que eles tentam fazer uma disputa aí, jogando preço lá embaixo, para tentar preencher os quartos. E aqui embaixo, junto com esses links aqui do mapinha dos hotéis, eu vou deixar também os links, gente, que a gente já conhece e utiliza para fazer as nossas viagens muito mais barato, são os lugares que a gente já sabe que tem, o seguro viagem mais barato é um comparador de preços muito bom, que ele acha seguro por metade do preço do que você está encontrando aí, então dá uma olhadinha nos seguros bons, gente, os melhores seguros eu só uso eles, o site de comparador de aluguel de carro, se você quiser alugar carro, o site que vende todos os ingressos, excursões, tours, passeios, para ir para San Blas, que é o Caribe do Panamá, que são ilhas incríveis, tem um passeio muito bom nesse site, que eles te levam, te buscam no hotel, te levam lá, você conhece o Caribe, essa parte Caribe do Panamá, que é muito legal, são mais de 360 ilhas pequenas, vale a pena, então vou deixar todos os sites aqui embaixo, dá uma olhadinha, que tem tudo para você organizar sua viagem em sites bons de confiança, que a gente já conhece, já experimentou, e que sabe que tem os melhores preços. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo, e se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, e eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir, e o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha, muito obrigado e uma boa viagem!